Achei, entretanto, acho que com a cor dela Achei vai com a cor dela Achei vai com a cor ainda queira a cor dela, né? E aí Ele falou, falou, ele vai ver? Sim. 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 Obrigado! Alem. Onde está o pai? Onde está o pai? Dini, o filho não é de nada, vai com... Ei, abre algo! Não, 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 não. ... Ura, Baba Sim Você não vai comer? Você não vai comer? Não Você vai comer? Você não vai comer? Sim 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 D Seems Sim Tchau